Tu Vens No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu Vens, Tu Vens Eu já escuto os Teus sinais Tu Vens, Tu Vens Teus sinais, tu Vens, Tu Vens Tres little birds, sun on my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon, so sweet Little girls over the jungle concrete Maybe sometimes we've got it wrong, but it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go on and lay your head down Stop for them faded jeans I hope you get your dreams Just go on and lay your head down You're gonna find yourself somewhere, somehow Tu Vens, Tu Vens Eu já escuto os Teus sinais Tu Vens, Tu Vens Eu já escuto os Teus sinais Sinais, 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 sinais Eu já escuto os Teus sinais Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem uma barra Da dama, da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Cura, peito, diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher De mulher Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar preguiça Se toda arte se inspirasse Em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco O vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda Mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi I get a tingle And I steal a place Starting my toes Made me pick on my nose Wherever it goes I always know You make me smile Please pay for a while now Just take your time Wherever you go Ouvir dizer Ouvir dizer Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo E o seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A luz ilumina Vida boa Brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Ir à toa É bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo E o seu colo É o meu abrigo Lula Eu vou pê-la Lula Eu vou pê-la Lula Eu vou pê-la Eu vou pê-la Lula Eu vou pê-la Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não me faz mal não Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Eu te recriei só pro meu prazer Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Eu te recriei só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno Só vocês agora Mapeiei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço Só te peço Vem cá 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 Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas cuvas Você é labirinto, rua sem saída Me india tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassó te peço, só te peço Fica Fica, me queira e queira Fica, fica Fica, me queira, me queira Fica, me queira Fica, me queira, me queira Fica, fica Fica, me queira e queira Fica, fica Fica, me queira, me queira Ah, ah, ah Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o coração que fala E o coração que fala Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes que tem um N como um L E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo De novo Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Ei Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ei, 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 ei Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ei, 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 ei Onde está você agora? Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Oh, cuida sim Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ei, 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 ei Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ei, 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 ei Onde está você agora? Ei, 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 ei Onde está você agora? Ei, 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 ei Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez Um, um, um Um, um, um Uh, 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 uh Fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e o branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Oh, 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 oh Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, penso a conhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente canta, a nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente canta, a gente canta A gente canta, a nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você Amém. Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me foi na geladeira Poxa, você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado Eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada bem Se você tá bem, tem cem Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem A altura não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, cê perde seu sono E fica carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quente, aceia coladinho Aí sim, dá água na boca Deixe moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Temperatura subiu Era pra você salvar, mas você subiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado Não me deixa lá fora, que eu sinto abandono Fico carente, tipo um dog sem dono Chuveiro quente, aceia coladinho Aí sim, dá água na boca Deixe moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado Você me deu gelo E ficou tudo gelado, gelado Congelou, tudo parou, parou Por você eu derreti de amor Congelou, tudo parou, parou 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 Gosto de você E gosto de ficar com você Seu Iza é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar E a gente não se cansa E a nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sinto e nunca me sinto só E quando eu não te vejo Eu penso em você Do amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu Iza é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor A gente não se cansa A gente não se cansa Você que é só A nossa velha infância Teus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sigam Eu sigo e nunca me sigo só Um sonho pra mim Um sonho pra mim Todos os olhos Sempre verdadeiros Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona dos seus ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas todos nós Somos sempre mensageiros esperando tua voz Teus desejos, uma ordem, nada é nunca, nunca é não Porque tens essa certeza dentro do teu coração Batei na porta, não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar Entra cobre, o passarinho, entra pombo e o gavião Com teu ódio, teu carinho, nos carregam pela mão É a moça É a moça da cantiga, a mulher da criação Umas vezes nossa amiga, outras nossa perdição Poder que nos levanta força, que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe que isso tudo te faz Dona 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 Na 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 Yeah yeah É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu 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 não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Não sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Poxa, você me deu um gelo E fico tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, meu bem, nada é bem Se você tá bem, tem, sei Se você tá mal, não tem ninguém, não tem ninguém Ficar distante de quem ama é bobagem Orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, você perde seu sono E fica carente, tipo doc sem dono Chuveiro quentinho, você e eu coladinho E aí sim, dá água na boca Veste o moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu Temperatura subiu Temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E fico tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Não me deixa lá fora Eu sinto abandono E fico carente, tipo doc sem dono Chuveiro quentinho Chuveiro quentinho, você e eu coladinho E aí sim, dá água na boca Veste o moletom e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo E fico tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Você me deu um gelo E fico tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Por você eu dei a ti de amor Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Agora não tem jeito Você tá no bar cilado É cada um possível ser por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Yeah Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Eu quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou Foi ali que começou, minha felicidade Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você, estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escura Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança De ser criança E a gente canta Na nossa velha infância Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Um sonho pra mim Um sonho pra mim Um sonho pra mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL